História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Hoje é dia do início do segundo carro da semana do Project Cars Esse carro aqui é meu Jetta TSI, vai ser sorteado o primeiro link na descrição Aquele Lancer manual ali, ó, suspensão a ar, rodão, escaralha 4 Saiu já ontem no canal, segunda e terça-feira Saiu o vídeo mostrando o carro e no dia seguinte saiu o vídeo acelerando E a mesma coisa a gente vai fazer hoje com esse carro aqui em especial A gente tá falando de um ponto, aro 17, suspensão a ar Então segura essa produção top em 3, 2, 1 E a mesma coisa a gente vai fazer hoje com esse carro aqui no canal E agora rapaziada, a gente vai bater um papo com o dono Vai mostrar porque esse ponto aqui, ele é bem exclusivo em vários detalhes Primeiro que ele tirou muita coisa que mostrava que era um ponto T-Jet Turbo 1.4 de 200 cv, é muito difícil ver um desse mexido nesse nível assim Tipo, farol mexido, suspensão a ar, somzão, roda, por dentro tem detalhezinhos Mano, olha esse farol piscando enquanto a gente fala Tem muita gente que vai falar, esse aqui é Braia, é Baiana, não sei o que Porque eu acho muito louco, acho um negócio da hora Tive já no carro meu, no meu Civic, que inclusive tá aparecendo aí pra vocês Cara, foi ele que montou, ele monta esses projetos de farol Agora vamos trocar uma ideia com ele pra gente poder conhecer o carro Cheguei Adriano! Olha, tem que falar agora, não, é certo então Não, não, não Eu ia fazer essa piada Não sei Bom, se apresenta, abaixa aí vai que eu não vou levantar o João Eu sou Adriano, vulgo, Dricuston Começou, mano Não, que nojo, velho, já tá me dando até arrepio, velho Que demais! Adriano, Dricuston, ele faz personalização de farol Não esquecemos, nos conhecemos há alguns anos já Já, a gente deu uma história Conta, antes da gente mostrar o carro em detalhe Assim a galera já viu uma produção Mas, antes de mostrar o carro em detalhe Quanto tempo você tá com o carro já? Já vai pra quatro anos já, com o T-Jet já É o meu segundo carro, vamos dizer o terceiro Primeiro eu tive um Fox de pro meu irmão Depois eu tive um ponto normal, mexi Durou oito meses na minha mão Entre assalto, sequestro e algumas coisas a mais E aí peguei o T-Jet, aí não parei mais A gente começa falando da frente do carro Vai pra trás, depois volta pro interior e fecha no porta-malas Tá bom Primeiro, o para-choque é original, certo? É, o para-choque Que é muito doado desse carro É o kit, né mano? O para-kit dele é original É muito lindo É muito bonito Do para-choque, a única coisa que a gente mexeu Quando eu fechei a parceria lá com os meninos da Eastside A gente quis montar um projeto único Ele tava em outro setup Tava com suspensão à rosca Não eram esses faróis que estavam Alguns detalhes do carro não estavam nas cores que estão agora As rodas eram outras Então a gente refez toda o setup do carro Vamos dizer assim que do farol de milha até o escapamento A gente mexeu no carro inteiro ficou uns 60 dias parado A gente mexeu em tudo Então a gente modificou do para-choque Eu coloquei os projetores de neblina Colocamos o Laming X laranja Que é uma película americana pra fazer envelopamento de farol Laranja ali O emblema a gente personalizou em preto do Fiat Todas as faixas do carro Os detalhes dele que são originais são cinza A gente matou tudo para preto brilhante A parte da fixação da grade Tudo também de onde fica o emblema A gente matou preto brilho Os faróis eu personalizei com os projetores chamados Q5 Aí eu refiz também lentes personalizadas no farol Você mudou essa parte daqui Pintou de preto E mudou essa parte O projetor aqui O que vocês estão vendo é mais um acabamento A parte onde faz a acidência da iluminação Pra dar o alcance da iluminação Que é a parte de trás do globo Que é um projetor chamado Q5 Aí existem vários modelos de projetor Mini H1, Q5, Q8 Aí tem vários modelos Então hoje eu consigo ter o controle dele Tudo via essa parte do Demon Eyes O Angel Eyes dele Eu consigo controlar tudo via celular Então no mesmo aplicativo Eu controlo as cores do Angel Do Demon e do porta-mala No mesmo aplicativo separadamente E é só abrir o aplicativo Ele vai escanear aqui Aqui é o porta-mala Demo Eyes e Angel Eu escaneando aqui Ele vai ver o que está ligado agora Que é só o Demo Eyes E aí eu consigo Pro acordo que eu quiser Mandei pra verde Mandei pra azul Mandei pra vermelho Eu posso deixar um pão mais forte É um programinha bem completo Porque a gente instala Pistala Acabo pistalando bastante Em vários carros Então não é algo Só o pessoal fala Pô, mas você usa Eu uso Tudo que eu vendo eu uso Então eu sou O test drive Tudo que eu Que eu utilizo Tem que ser É igual eu Tipo, sou patrocinado Pela Autark E não tem carro envelopado Você tem que fazer algo De uma coisa que você goste Saiba vender direito Não adianta eu achar Que carro envelopado É uma merda E envelopar meu carro Só por dinheiro Eu tinha um certo preconceito Com suspensão a ar Sendo bem sério E aí quando eu fui lá Com os meninos Daí saí de lá Daniel, Alexandre Mudaram muito Esse conceito Porque a gente só vê Carniça por aí Você vê de carro Suspensão a ar dando pau E o que chega lá de BO Com suspensão a ar E eu vejo que quando é bem montado Não dá problema Esse é o meu carro dia a dia Eu viajo com ele Ando, visito o cliente Vou pra cima ou pra baixo E não Nenhuma Então lá na loja A gente acaba montando Um Frankenstein Então a gente pega Bolsas do que a gente Considera bom Pega bloco de outra marca Pega cilindro de outra marca E monta um Frankenstein Que é o que Acaba sendo de melhor Custo-benefício E meu Tranquilo Funciona tranquilo Não dá problema Bastante coisa que dá pra fazer No carro Além disso A gente mudou roda também Que antes eles usavam Aro 18 Não, seria aro 18 Era aro 18 Era aro 18 Era rodas da Carmay Por que você escolheu Essa ideia de aro 18 para 17, mano? Porque eu tava cansado Aro também é bonita, né? Eu tava cansado de estourar pneu Sendo bem sério Eu usava aro 18 Com perfil 35 Cara Você não podia ver Uma pedra na rua Era passar e estourar o pneu E era um pneu Que era difícil De não dar conserto, né? Então Perdia muito o pneu Era tipo 3, 4 meses Da sorte Ou esquecesse de fazer um alinhamento Já era Perdi o pneu Aí eu acabei mexendo pra 17 Agora eu quero voltar pra 18 E não Os freios Tá andando no original Não Os freios Mexi recentemente também Coloquei um power brakes Freezado Com as pastilhas cerâmica E melhorou pra caramba Nossa demais Não tinha freio Não tinha É muita potência A pouco freio É a loucura que todo mundo É a coisa que todo mundo faz, né? Porque é a última coisa Que você vai mexer Que a gente lembra é freio A gente quer potência Potência, potência, potência Mexe aqui, mexe ali Esquece do freio E aí foi até uma situação Que eu fui dar uma aceleradinha Faltou freio Aí deu medo Aí eu fui ver Tava no último Aí eu acabei pegando Uns kitzinho novo Da power brakes Que melhorou a minha vida Com esses freios aí Bom, Andrei Me fala aí, mano Eu abri um socapo O que eu tô vendo aqui, cara? Cara, você tá vendo Um intake Filtro Cayenne Tem um defletorzinho de calor Partida frio No caso, a partida frio Coloquei um botãozinho Lá dentro Lá discreto Pra injetar A tampa do motor aqui A gente personalizou Então eu fiz ela também Com a mesma fibra Que tá lá no volante Quem vê o acabamentinho Do volante lá Vai ver essa mesma fibra Que é aquela Water transfer, né? A válvula também é HKS Também fiz ela com fibra Só caiu calor E acaba detonando ela Por conta do calor Ela acaba tirando um pouco E aí esse tonzinho de vermelho Eu curti Desmontei todas as pecinhas E fui vendo ela toda Nesse tom de vermelho Pra dar uma estilagazinha maior A bateria adaptou Uma de 65A Da Moura Por conta do Do número de eletrônicos Que já tinha Com suspensão e tudo Supre de boa Não me dá problema Turbina tá original Ainda Ainda Quero subir ele pra Stage 3 Aí Cara, tudo demais É só isso Não tem muito mais O que falar não É mais pegar o carro E curtir andar Bom A gente já falou daqui Do farol Já falamos da roda Da SUSPA Vamos ver lá atrás Lá atrás Você colocou alguns detalhezinhos Tem muita modificação, né? Na parte estética Tem? Lá atrás Foram dois escapamentos Da Luzian Ele tá com Um Escapamento Luzian é bom, hein, mano? Ele tá com escapamento Fuinotes Ele tá com um modelo novo Que é o Zeus Acho que é o LA16 Se eu não tô enganado, tá? Mas eu sei que chama Zeus O nome do Do modelo do escapamento E aí O porta-mala Foi todo personalizado Lá pelos meninos Da Inside ali, ó Tá até ali a cruzinha Ali pra mostrar E o resultado É esse tapa na cara Aqui, ó Aí A única coisa que eu mexi aí É a iluminação Ó, só fiz o ledzinho mudar de cor Do resto aí, gente Quanto da Inside Aí todos os meninos lá Ele é todo fibra Hoje o carro tem um kit inteiro da Alpine Então desde os kits duas vias Caralho É, é uma Type-R Desde o kit duas vias Coaxial Dois sub de 10 Alpine Módulos Alpine Tá ainda com a multimídia original Mas em breve eu vou mudar também Vai ser um projetivo pro ano que vem E aí junto veio A questão de associar junto A suspensão a ar Embute e tudo aí junto Então se vocês olharem aqui Onde tem essa Pra mim fazer manutenção Onde tem essa fita aqui Isso aqui desmonta É tipo a camiseta Eu solto aqui o tampão E puxo aqui, ó É isso aqui Essa frente aqui inteira sai E aí eu tenho acesso a tudo pra mexer E aqui é tudo fibra E por baixo é tudo feito Um serviço de man... De acústico E lá os meninos É... Não tem outro lugar Quem quiser é projeto personalizado Nesse estilo Não tem outro lugar não Não é porque eu trabalho lá Porque antes de eu instalar Eu acompanhava o trampo dos caras Entendeu? Não, os caras são bons pra caralho Não tem que falar Não tem que falar não Eles rapaziada Que fizeram aquele vídeo Que a gente fez Dos carros saindo fogo Esse aqui, ó Então foram eles Que fizeram esse vídeo Que vocês acabaram de assistir Na verdade a gente gravou lá É a mesma empresa Que montou esse som Que do caralho, hein Agora lá dentro Tem mais alguma coisa? Lá dentro Lá dentro eu tenho Só as luzes de assoalho Tô querendo ano que vem Fazer um projetinho De trocar os bancos ainda Não sei modelo ainda Do que eu vou fazer Mas o que tem Tá um pouquinho bagunçado O carro Tem umas sacolinhas ali, ó Mas dá pra ver Que ele tem as luzes de assoalho E aí eu consigo Controlar ela No original do veículo Então Desligar ela Na central do veículo Aqui, ó Ela vai apagar tudo Se eu acionar Pro lado esquerdo Vai receber Todo o lado esquerdo Do assoalho A frente e atrás E pro lado direito A mesma coisa E ou acender Todos juntos Aí o que eu fiz Já mais em WTP O acabamento do volante Aqui, ó É em fibra E nas portas Eu envelopei Com a película Pra ficar parecido Com o design do painel Aqui, ó Esses detalhezinhos, né Eu matei bastante coisa A parte das letras Onde vinha escrito Punto Eu deixei só o T-Jet Ali do lado Então a gente foi Foi eliminando Algumas coisas Pra ficar bem Bem mascarado Aí a gente tá falando Com o carro Tirando o FIP Você tem roda Suspensão Farol Um puta som O som foi um achado Que eu te falava Valor com o paguei dele E você está pra trás A gente sabe o valor Do produto, certo? Pra quem gostou Se inspirou em você Quanto você acha Que a pessoa precisa ter Pra investir E montar um carro Nesse patamar Meu Deus Isso, chaquete Senão fica até Família De suspensão Uns 10 conto Uns 10 conto Mais ou menos Aí com o portavolo Personalizado O som Foi um incidente Que o cliente Eu montei Fiz um serviço Pra ele E ele deu PT no carro E aí ele tinha Esse som no carro dele Precisou de uma grana E aí acabou Que ele tava Com o som parado E aí eu peguei o som E aí ele me vendeu Assim Desfez do som Pra não ficar lá Jogado E eu abati Nesse serviço Que eu fiz pra ele E fez como que fosse Uma permuta E então eu acabei Pegando som Porque foi uma chada Porque o som Mais ou menos Eu sei que vale Mais ou menos Uns 7 pau ali 8 mil reais Ali de som Isso de aparelagem Tirando o cabo Fusível Mão de obra Mão de obra Entendeu Agora de roda Acredito Uns 3 pau e meio Pneu Pneu é Deluxe Mas pneu é meio Relativo É relativo Power break Os power breaks Eu acho que eu gastei Uns 1.200 1.300 reais Aí no kit Então a gente já tá falando De 10 com Vai Mão de obra Tudo do som 8 Mais 3 e meio Da roda Mais 1.200 Do freio É Vai fora suspensão Farol O farol ali Por incrível que pareça Os meus originais Estão guardados Eu montei em cima De um farol paralelo Não tem problema O pessoal fala Pô mas é um farol paralelo Tal Mas como a iluminação Fica por conta do projetor Não tem problema Em montar farol paralelo Então as vezes Eu até indico Se tiver como Preserva o original Pra montar um projetor Ah hoje Hoje a gente Gasta na faixa De uns 1.700 Já montado Projetor Pintura Angel Lâmpada Club Play Com um ano de garantia Já sai daí Pra praia E motor Quanto você gastou lá Motor Motor faz tempo Acho que foi Uma das primeiras coisas Que eu fiz Quando eu peguei o T-Jet Depois de um ano Já mexi Que foi fazer o remate Pro álcool Dá o pipe Filtro O escape Na época Tava de ferro Tava de ferro Tava de trocar Bico Tudo Bico Troca pra Um bico De 45 libras Pra boss De álcool E tem que fazer Uma adaptaçãozinha Na flota Pra deixá-la mais alta Porque os bicos De álcool De 45 Ele é maior Senão ele dá Bate no fundo da flota Aí só precisa Falar adaptação Aí eu fiz Foi numa Empresa ali Na Celso Garcia Só alegria Vira pro álcool Remap Pau Vem Ah gasta Eu acho que Foi uns 1100 1200 De remap No overspeed Lá que é o que É mais pioneiro Pra fazer Fiat Aí o pessoal Sempre recomenda Não só Fiat Mas do T-Jet É ele Dá o pipe Vai numa faixa De uns 650 pau Acredito O meu Que tá nessa faixa Hoje O escape No caso Do que tá agora Full inox Em 3 polegadas Eu peguei De um brother Que vendeu o carro Então peguei A troca de preço De banana Os bicos Uma faixa De acho De 450 Pau Adaptação dos bicos Eu lembro Que eu paguei Acho que uns 350 reais É isso aí Acho que vai uns Dois contos Dois contos e meio Rapaziada Eu já perdi a conta O editor colocou aí É doença Mas cara Não tem jeito Pra montar um projeto Desse nível Rapaziada Só que assim Não foi algo Que eu vim Enregaçando de uma vez Eu tô com o carro Como eu falei Tem quase 4 anos Então foram coisas Que eu fui Etapa purepar Pra devagarinho Junta Faz Ah vou fazer isso Faz Vou fazer aquilo Faz Então tem vez Que passa Seis meses Eu não faço nada Não mexi em nada Com o jeito que tá Agora eu não mexi em nada Vai juntar na galera Pra poder investir Em outra coisa O que vem é trocar Só aquela Aquele som dele Com a multimídia Ali Pensando nos bancos Tem outras coisas Que eu quero mexer Ou vender E comprar um Civic S Não Não vem Esse aqui não vem não Posso comprar outro Mas esse aqui Não sai da garagem não Tem muita história envolvida E tem muita loucura Não dá pra te fazer não Isso aí eu não posso Nem canto Parabéns pelo carro Mas a galera gosta Do acelero né irmão Sempre Vamos acelerar o bichinho Vamos pro túnel Vamos fazer o teste 0 a 100 Bora lá Isso é rapaziada Amanhã tem mais vídeo Tamo junto Um beijo do Tetra Que é nice Tchau